Isso aí, Tigrada! Hoje, 4 de outubro, comemorando aqui na cidade de Porta Grossa, nossa cidade, o dia municipal do jiu-jitsu. Então, estamos muito felizes aí. Estou com o filhote Rani Rex, tem 16 vitórias por finalizações no cartel profissional do MMA. Então, pô, o filhote Rani Rex aí é um dos maiores finalizadores da nova safra do MMA brasileiro e é o cara que tem mais finalizações da família também, 16 vitórias por finalizações. Então, vou contar pra nós aqui um pouquinho qual foi a finalização mais rápida dele e a finalização que foi mais importante, que ele mais gostou da carreira dele, Tigrada. Isso aí, galera! Hoje, dia municipal do jiu-jitsu aí e a minha finalização mais rápida aí foi em 16 segundos aí, 14 segundos finalizei aí e a minha finalização mais importante e com certeza foi a minha vitória aí que eu ganhei o cinturão junto com a minha família lá na Argentina. Foi uma da finalização mais importante aí na minha carreira. É isso aí. Desejar a todos aí, os jiu-jiteiros, parabéns pelo dia municipal do jiu-jitsu. E é isso aí. Hey, caveira! E essa é a vitória mais rápida, Rani? 14 segundos? Você tinha 16 anos, né? Tinha 16 anos aí. Peguei um atleta duro. É importante falar que eu era um cara que era... era... o cara era top no jiu-jitsu aí e eu tava fazendo um treino aí, preparação, era tudo pra mim ficar em pé, mas acabou que caímos no chão ali, em 14 segundos consegui pegar um armelote.